E aí, Danfuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Soca na treta, rasga na treta O moleque, fogo na buceta Soca na treta, rasga na treta O moleque, fogo na buceta Esse é o bonde dos loucos Te leva pra ver estrela Vem as safadinhas E também as careta A casinha da árvore Que tu vai dar buceta Eu te chamo de cachorra Eu te chamo de safada Eu te chamo de piranha Eu te chamo de tarada Mas quando chega na treta Eu te chamo de calcinha Eu tô cá, te dizer Soca na treta, rasga na treta O moleque, fogo na buceta Soca na treta, rasga na treta O moleque, fogo na buceta Esse é o bonde dos loucos Te leva pra ver estrela Soca na treta, rasga na treta O moleque, fogo na treta Soca na treta O moleque, fogo na treta Tchau, tchau, tchau.